Em Brasília, Aristissabal aproveita a falha dupla do zagueiro Vinícius e abre o placar. Vitória 1, gama 0. Mas o Vinícius sabe se redimir. Ele cobra a falta e a bola desvia em Dimba. O gol é de Dimba. E lá vai o Dimba aproveitando o rebote do goleiro Jean para virar o jogo. Gama 2, vitória 1.